Eu acabei de chegar na Indonésia e eu descobri que eles têm uma bebida aqui que parece com a cachaça. Se chama Araki. E aqui na ilha que eu tô, em Bali, tem uma vilinha que é conhecida por produzir o Araki mais famoso e o melhor aqui da Indonésia inteira. É pra lá que a gente vai agora. Só que antes de chegar nessa vila, a gente tem que passar por um templo onde eles são conhecidos por adorar morcegos. É isso tudo que tá na aventura de hoje. Vambora! E ó, bigodinho agora tá motorizado, hein, mano? Essa aqui é a motinha, ó, que eu aluguei aqui pra ficar um mês na Indonésia, na frente do meu hotel. E se liguem só nessa curiosidade, ó, aqui na Indonésia, eles sempre colocam na frente dos estabelecimentos essas oferendas aqui, ó, que é pra atrair boa sorte, né, pro negócio, pra casa e tudo mais. E vambora! É isso aqui, antes de começar a jornada, fiz um pit stop aqui no mercadinho pra comprar algumas coisas aqui pra já dar uma abastecida aqui. Se liguem só como é que é um mercadinho aqui na Indonésia. Ó, eles vendem muito café assim, ó, em lata. Café em lata, imagina isso aqui pega no Brasil, ó. Ó, e os preços são um pouco parecidos com o Brasil, ó, só que eles vendem esse Red Bull, pra quem não sabe, ó, o Red Bull foi inventado na Tailândia. E esse aqui é sem gás, tá ligado? E ele é bem mais barato. Esse aqui custa, bota aí, editor, 6.700 rupias, dá quanto? Vou pegar um Red Bullzinho marotos. Vou pegar também uns amendoinzinho aqui, ó, que dá mais ou menos uns 7 reais. E é isso, vambora! Galera, eu parei aqui pra fazer essas compras porque não é uma viagem curta, ó. É uma hora e meia de moto saindo daqui de Ubud, onde eu tô, até Capengarengue lá, que é o nome dessa vilinha aí do Aráquio. Vambora! Acabamos de chegar aqui, ó, no Templo dos Morcegos. Vamos lá entender o porquê que eles chamam isso aqui, véi, de Templo dos Morcegos. E o porquê que eles adoram morcegos aqui. E aí, galera, eu tava falando com o pessoal pra entrar no centro, ó, você precisa obedecer algumas regras. Uma delas é usar isso aqui, ó, eu paguei 30 mil, que é essa saia aqui. Aí agora eu vou ter que colocar aqui, dá mais ou menos uns 10 contos, tá? É, youtuber, é, os caras, é youtuber, é youtuber. É, olha aí, ó, tá botando a saia aqui. Bonito, beautiful! E agora que eu tô devidamente trajado, vamos lá conhecer os morcegos e entender por que que eles cultuam e adoram os morcegos aqui em Bali. Vamos embora. Olha, já tô chegando aqui no templo e meu irmão, olha essa caverna aqui, esse barulho aqui não é de passarinho não, tá? Esse barulho aqui, mano, é de mor... Ai caramba, olha lá. Eita, ferro, velho, é muito morcego, caramba, velho. Os morcegos são considerados sagrados na religião hinduísta, por algumas razões que talvez você não saiba. A primeira delas é que 20% de todos os mamíferos do mundo são morcegos, então eles são animais muito abundantes. A segunda delas é que os morcegos são grandes dispersores, ou seja, eles comem plantas e cagam as sementes dessas plantas em diversos lugares. Por isso, grande parte das plantas que crescem no mundo são culpa dos morcegos, das abelhas e de outros pássaros. Então, esse animal na cultura hinduísta é muito relacionado com a fertilidade, com a abundância de dinheiro e de alimento. Quando a gente fala de abundância de alimento para os balineses, a gente tá falando de arroz, porque é o principal alimento que eles usam em praticamente todas as refeições aqui. E é do arroz que é feito o araque, que é a cachaça deles aqui. Então a gente tá indo agora para Carangacem, que é uma vila que fica do lado desse templo aqui, em busca da cachaça balinesa, da famosa cachaça balinesa. Vamos lá. Depois de uma hora e meia, cheguei aqui no portão da vilinha aqui, né? Depois dessa ponte aqui que começa a vila, o Google Maps me mandou para um lugar super aleatório ali. O cara me ajudou a sair, enfim. Agora eu tô chegando aqui e vou me investigar. Eu vou começar a perguntar para a galera um dia que eu consigo achar o melhor araque. Tá indo, né? Olha, e de cara aqui na cidade já tem um senhor do araque, senhor da cachaça ali, ó. Ele é que é o responsável por fazer todo o araque aqui, uma escultura em homenagem a ele. Tô zoando. Sei lá quem é esse cara, mas é bonito, né? Aí, ó. Já dá para ver que a gente tá chegando aqui no rolê, ó. Olha, isso são plantações de arroz. Olha que irado, caramba. Cena de filme, né, velho? Cena de filme isso aqui. Cara, que lindo. Olha aí. Vamos atrás do araque. Se liga na máquina que eles usam, velho, para cortar o arroz aqui, ó. Que irado. Aí eu precisei abastecer aqui agora. Olha só como é que eles colocam a gasolina aqui. É cheio dessas... Fora do posto de gasolina, é cheio desse lugar aqui. Aí você paga o dinheiro, né? Enfim, definiante. Tipo um postinho de um mini posto de gasolina. E onde é o melhor araque aqui? Eu ouvi que o melhor araque é em Sidemen. Sidemen? Sim. Ok. Tá, é. Então é para lá que eu tô indo agora. Sidemen, atrás da melhor araque. 20 minutos depois. Ó, acabei de chegar aqui em Sidemen, que é a vilinha do araque famosa. Agora só falta descobrir onde é que tá o araque, né? Vamos ver se alguém aqui pode me ajudar. Que você fala... Hello. É, I'm looking for araque. Araque. Good araque. Good araque. É. A velhinha ali me falou, eu pedi araque. Ela falou, vem cá, vem cá que eu te levo. Pera aí, amor. Já tô indo, tia. Vambora, lá atrás do araque. Vamos lá. Acho que mais raiz que isso, não fica, tá? Olha onde é que a vovózinha me chamou. E olha onde é que eu tô indo pra buscar, velho. Será que é caseiro esse araque aqui? Olha aqui, mano. Eu parei minha motinha ali, ó. Ela me chamou. Que isso, Joe? Olha ela ali, ó. Hello. Araquezinha. Olha só aqui agora onde ela me chamou. Meu irmão, é uma produção industrial mesmo a parada. Desaraca. Olha só, cara. E olha aí, ó. Ela botou, tirou desse galão aqui e jogou no negócio pra mim aqui agora. Que legal, velho. Ela me chamou aqui agora pra ver lá. Acho que é como é produzido. Sei lá. Meu irmão, um dia que eu tô me metendo, brother. Olha aí. Que isso, velho. Ah, ela vai me levar na... Ah, caramba. Olha aí como é que é feito, velho. Ah, é com coco e arroz, ó. Ah, ó. Meu irmão, essa aqui é isso, cara. Uau. Galera, olha aqui o que ela tá mostrando, né? O processo de fabricação do araque. Ele é feito... Eu pensei que era de arroz, mas é de coco. Então, olha lá. Ela pega o suco do coco e ele fica aqui fermentando. Ela mostrou até aqui pra mim, ó. Pega os cocos ali, ó. Daquela árvore ali, tá vendo? Daquela árvore ali mesmo. E aí depois traz pra cá. E aí, olha aí, ó. Fica o suco do coco aqui fermentando. E aí depois ela leva pra lá, ó. Aí vem pra cá, ó. Processozinho. Aí fica saindo aqui as paradas. Tá me explicando tudo aqui em balinês. Se alguém souber aí pra me traduzir mais, ó. Parece que bota um foguinho aqui, ó. Aí esquenta a parada e evapora alguma coisa e fica a bebida alcoólica, né? Que é o araque. Ah, meu irmão. Tem uma... É uma indústria química aqui, velho. Que tem na casa... Really nice. Really nice. Vamos provar esse araque, né, mano? Vamos ver se é bom mesmo essa parada, velho. Meu irmão, onde é que eu tô, velho? Tô na casa da mulher aqui, mano. Numa produção artesanal e caseira de araque, mano. Agora ela vai dar aqui, ó. Pra eu provar um pouquinho. É tipo como se fosse uma cachaça mesmo, né? E agora eu vou provar aqui o araquezinho que ela botou. O cheiro é de coco com arroz, assim, mano. Mas o cheiro é muito forte. Parece que tem muito álcool aqui nessa parada. Olha só, vou mostrar aqui pra vocês. Ela botou só um pouquinho na xicrinha aqui mesmo, ó. Dá pra ver que é bem pouquinho. Eu pedi pra experimentar. Nossa. Meu irmão, é forte a parada, cara. Mano, é uma cachaça de arroz com coco. É muito forte. Mas isso aqui com a coquinha. Cachacinha balinesa. Nossa senhora. Pedi pra ela uma garrafinha aqui. Vou levar. Pra tomar com meus brother. Olha aí, ó. Olha aí como é que ela enche, hein? Nossa senhora. Aí, ó. Ela levando, enchendo a garrafinha. Isso é raiz, tá? O preço disso aí foi R$10,00. Dessa garrafa cheia aqui de cachaça. Obviamente, né? Que comprando em algum outro lugar é bem mais caro. Mas vindo aqui na fonte, eu paguei R$10,00. E é nóis. Sabe o que você mora? E é isso, galerinhos. Se inscreve aí no canal pra mais vídeos como esse. Compartilha com seus amigos. É nóis. E espero que vocês tenham gostado dessa pequena aventura pra chegar até o Araque, a cachaça balinesa. A gente se encontra no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.